rapaz, ó, tá muito sujo, então isso aqui que vai pro nosso pulmão galera, ó, quando a gente usa o ar-condicionado, ó fala galera, beleza? Bom, tamo aqui com o Honda Fit, mais uma atividade aí do rondinha e hoje nós vamos fazer uma limpeza do ar-condicionado e vamos trocar o fio do ar-condicionado e vamos passar esse passo a passo aí pra vocês aí, beleza? Tamo junto e bora! Galera, aqui no porta-luva aqui, ó, a gente aperta aqui com as duas mãos, certo? E aí ele vai meio que sair aqui, a gente vai tirar umas coisinhas aqui do porta-luva, beleza? E aí ele vai dar um acesso aqui, ó, aqui dentro aqui do compartimento do filtro, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, é só apertar de um lado, apertar do outro e a gente consegue tirar o filtro aqui, ó, certo? Vamos ver como é que tá esse filtro aqui Vixe! Meu Deus! Pensa num filtro sujo, galera Rapaz, ó Tá muito sujo Então isso aqui que vai pro nosso pulmão, galera, ó, quando a gente usa o ar-condicionado, ó Mas não, vamos trocar o filtro agora, ó, o filtro aqui tá zero Ele vai durar bastante tempo aí Aí, ó Olha a comparação do filtro sujo com o filtro novo Olha, chega até um lodo Mas é isso aí, galera Vamos dar uma olhada agora no compartimento aqui Vamos dar uma limpada aqui dentro Beleza? E vamos encaixar o filtro E vamos fazer a higienização aqui Bom, galera, estamos com o nosso paninho aqui de microfibra, tá? Antes da gente higienizar Vou ligar aqui o carro Vamos ligar com o ventilador aqui O ar tá até acionado aqui Então o restinho de poeira que tiver no sistema a gente vai eliminar aqui Fechando aqui no seletor Certo? E agora a gente vai limpar aqui Aqui é mais sujeiro da tampa do porta-luva, tá, pessoal? Essa tampa aqui ela suja mesmo Vamos limpar aqui E não vamos tentar limpar lá dentro também Beleza? Vamos encostar a câmera aqui Tá meio escuro, pessoal, por causa da garagem aqui Mas a gente... Onde se vira aqui? O legal aqui, pessoal, que não vai precisar praticamente de ferramenta nenhuma, tá? É só realmente puxar o porta-luva Né? Segurar as extremidades aqui um pouco pra dentro Ele já desencaixa E já fica tudo De fácil acesso, tá? Prontinho lá o compartimento Até aqui lá dentro não tá muito sujo Até porque o filtro, né? Ele foi feito pra isso, né, pessoal? Pra filtrar Isso aí Vamos encaixar o filtro novo aqui Agora aqui dentro Bom, pessoal Fizemos uma limpezinha aqui Certo? Vamos encaixar o filtro aqui Como se fosse uma gavetinha, ó Aí encaixou a gavetinha Agora é só botar a tampinha Bom, galera Agora é só botar a tampinha lá Não consigo gravar com a câmera Porque precisava das duas mãos ali Pra poder fechar as duas travas, tá? Mas é bem fácil Não é difícil Tá certo? E agora o que a gente vai fazer agora? A gente vai Botar o porta-luva aqui no lugar Certo? Tá vendo? Consegui pôr um joelho aqui, ó Botar as coisas aqui dentro E aí nós vamos dar uma limpada no painel Certo? Da poeirinha Um pouco da poeirinha que veio Quando a gente acionou sem o filtro Certo? E aí nós vamos Fazer a aplicação desse produto aqui, ó Né? O cheirinho dele é lavanda O sabor, né O sabor, não O cheiro, né Não o sabor Aí, é limpar o condicionado E nós vamos acionar ele com o carro ligado Certo? O ar-condicionado ligado E circulando aqui, ó pessoal Interno, tá vendo? Então por isso que é importante A gente dar uma limpada por dentro do carro aqui Painel e tudo mais Certo? Pra poder a sujeira De dentro Não parar dentro do sistema Beleza? Então a gente já tirou Toda a possível poeira De dentro aqui Certo? Através do próprio ventilador mesmo Sem o filtro E é isso aí Bora pra próxima etapa Bom galera Agora a gente vai dar uma aspirada Agora aqui nos carpetes Beleza? Nos bancos É isso aí Bora Bora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto